Há 30 anos, Ana Célia sente dores. Em 2014, ao fazer exames de rotina, descobre que tem pedra na vesícula. Minha barriga estava inchada, me dava que queimor. Era uma coisa que eu tinha posto numa brasa de fogo aqui, assim, no lugar. Eu não podia comer qualquer coisa, porque o meu estômago me embrulhava. Ficava assim, sempre preocupada. Chorava, porque tinha medo de eu morrer. Aí o médico falou, e ela pediu ultrassom. Aí ela pegou e foi no médico. O médico falou com ela, ó, se ela tá com uma pedra no vesícula. O médico falou que eu tinha duas pedras. Uma já tava grande. A vesícula, ela nada mais é que um saquinho. É um reservatório de bile. Quando essa bile é mais grossa, formam-se as pedras. Essa pedra, ela pode ser grande, pequena, única ou múltiplas. Se você tem a pedra e não sabe, isso ao longo dos anos, ela pode gerar alguns sintomas. E nesse caso, gerando sintoma, é indicada a cirurgia. Na vesícula, não tem como. Você tem que operar. E era a laser, que eles iam estourar ela pra tirar. O 4 daquilo, a gente mais ainda, né? Ficava sem saber o que fazia. E aí eu falei, não, vamos pôr na mão de Deus e orar pra ele, que só ele pode livrar nós de estranho, né? Eu comecei a buscar orar, jejuar. Lá na Igreja da Graça. Ela assiste ao programa Fala Amigo. Eu tava assistindo o programa do missionário Fala Amigo. Tomando um copo com água. Sempre tomando e dando meu esposo. Agarramos tudo com Deus e indo à igreja, pedindo, né? E orando. Aí ele falou, na hora da oração, quem estivesse com pedra na vesícula, colocasse a mão. Eu fui e coloquei a mão. Levanta o seu copo com água e diga assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, coloca nesta água o teu poder pra destruir todo o mal da minha vida. Pai, nós abençoamos essa água e bebemos dela em o nome do Senhor Jesus. Essa causa do mal vai ser desfeita agora e você diz amém para a glória do Pai. Eu senti, sabe? Aquele queimou. Aí eu fiz o tração aonde não deu mais nada. No mesmo exame, Ana Célia descobre que a outra pedra está com quatro milímetros. Aí eles falaram comigo que tinha só uma, eu falei, então onde é que Deus tirou uma e tirou a outra. Sempre orando, batendo o joelho no chão, levantando a madrugada e determinando a cura. Quando foi o ano passado, fiz a última ultrassom, aí constou que eu não tinha mais nada. Outro médico, que ela tem consumo com ele, né, já é conhecido, ele olhou e falou, aí, que Deus, que igreja chora sério. Aí ela pegou e falou assim, não, senhora não tem nada não, senhora está curada. Ela chegou aqui na alegria e tal, né? Na hora que eu pus a mão assim, eu sentia que ela ali, eu já não tinha, porque aqui tinha um oco, um buraco. Ela desapareceu, pela glória de Deus. Se eu opero, eu falo assim, glória a Deus, não. Passei a comer tudo que tinha na frente. Comer toicinhas, engordo. Mas gasto no laranjinho também, se eu pego no laranjinho, acho que não faz mal mais, é por isso. Após a cura da esposa, Carlos toma uma importante decisão. E através de eu buscando, orando, ele vendo a diferença dentro de casa. Foi aonde eu fui para o público, para a igreja também, sempre me levar, falou comigo, seitar Jesus, sentei. Ele bebia, ele farreava muito, passou a não farrear mais, passou a não beber mais. Através do Fala Amigo, a gente teve muitas graças, graças a Deus. O Deus que eu sirvo é verdadeiro, ele é um médico dos médicos. Eu choro de alegria. O povo me chama de guerreiro, você sou mesmo, porque eu sou de Jesus.